Olá amiguinhos, bem-vindos ao Zig-Zag, super mega like, subscreve o canal e eu estou aqui em mais um espetacular episódio de Família Adams, a mação do caos, espero que tu gostes, bora lá, mega aventura, linkzinho na descrição com todos, todos os episódios. O que é isto? Nunca vi nenhum dinossauro assim. É isso, uma criatura ancestral desconhecida bem debaixo da nossa casa, quem sabe o que mais lá pode estar em baixo. Sim, olá de novo, encontramos ossos notáveis e um cérebro. Sim, sim, certo, certo. Minha amor, o que eles disseram? Disseram que iam dar uma olhadela. Daqui a uns meses eles estão pedidos com ossos até ao pescoço num momento. Vai demorar demais, até lá vamos perder a casa. Olá novamente. Olá novamente. Se não é a minha grande família assustadora favorita, já queiram em si ou vão continuar adiando? Por favor, não adiem mais. A escola noturna de magia negra é de lá que não me lembro de você. Acho que a senhora está enganada. Mas é claro, estávamos nas aulas das pragas pavorosas no verão passado com o notor James Martinez. Estou dizendo, não faço ideia do que a senhora está falando. Ouça senhora, pare de dificultar as coisas. Está acabando isso. Está achando isso difícil. Caramba, ainda não acabou. Meu filho, incrível. Isso deve mantê-lo afastado por uns tempos. Essa tal de Kyle não é o sujeito certinho e limpinho que parece. Ele está escondendo algo. Algo sombrio, algo perverso. Quero saber, ele está começando a parecer fofo agora. Por que não procuramos na sala de música? Tenho a certeza de que deve haver algo lá. E, feioso meu garoto, talvez você possa nos mostrar como estão indo as suas aulas de órgão. Bora lá, amiguinhos. Agora vamos para a sala e parece que vamos ver aí como é que estão as nossas aulas de órgão. Bora lá. Pai, acho que as minhas aulas podem esperar. Algo me diz que temos de entrar no piano. Como será que você adivinhou, feioso? Parece causa do portal estranho e sinistro. Mas quem diria? Bora lá, amiguinhos. Vamos entrar aqui no maluquice musical. Bora lá. Mega like. Acompanha-me aí. Maluquice musical. Aí vamos nós. Ora, caixinhas para partir. Medalhas para apanhar. Brazões para apanhar. Vocês já sabem, temos de apanhar, senão depois não dá para seguir. Bomba. Senão depois não dá para seguir, meu. Ah, apanhe uma bomba. Brutal. Com caraças. Olhem para isto. Eia. Assim está bem. Bora lá, amiguinhos. Super mega like. Subscreve aí. Vamos embora. Ah, eu não consigo apanhar esta chama. Estava difícil. Ok, apanhamos aqui tudo. Toma! Bora. Super mega like. 20 moedinhas já são nossas. Ok, mais moedinhas. Bora, põe para, paine arraste. Pux. Bora, para, 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 para. Uh, vamos embora. Aqui esta família era-me-se assustadora, amiguinhos, já viram, super mega likes, aí, bora. Ah, já sabem que temos de apanhar os brasões, para podermos ir aí os nossos níveis. Eu ouvi um episódio que eu não apanhei, não estava bem a saber que era preciso apanhar os brasões, então, não os apanhei, mas... Caraca, isto também dá para mandar, meu. Ai, que fixe. O que é que está aqui deste lado? Ok, parece que temos de entrar aqui. Ok, cofre. Oh, caí, meu. O que é que vai... Isto vai dar aonde? Ah, por aqui não vai dar a lado nenhum. Pensei, parecia como estava a puxar ali. O ar estava a puxar, pensei que aquilo ia dar em algum lado, não é? Ah, agora apanhei esta. Para não deixar nenhuma para trás. Apenhe esta. Para não deixar nenhuma para trás. Ah, vai lá. Wow, é o que vai estar no ar. Não há para trás. O que vai entrar no ar? E está ali وهos私лы? . . . PUMBAS Subscrevem o canal Vamos lá continuar aqui com a nossa aventura Da família Adams Querem roubar a casa mas não podemos deixar Oh furaçãozinho Estava mesmo a precisar Toma O que é que há aqui? Bora apanhar um brasão amiguinhos Super mega like vamos lá apanhar um brasão de certeza Isto é tipo mega puzzle Para cá para fora Pimbas Brasão É nosso Brasão encontrado O cachimbo oculto Bora lá amiguinhos Isto foi facilíssimo Acertamos tudo à primeira Acertamos tudo à primeira Porém É nosso Um É nosso Vem Cato Coisas Cato Vem Tentando Dois Dois estes Que Cato Dois Ok. Oh. Ahh não dá, não dá. Ah. Bora. Ah! Ah! Isso! Zig Zag! Vamos embora! Estás a fazer as medalhas todas que são precisas. Caraca! Isto está cheio deles! Bora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos entrar aqui! Ok! Vinyl! Eu acho que eu não preciso de apanhar todos. Já tenho quase tudo. Ui! Agora tenho de saltar para ali. Ok! Bora! Vamos saltar aqui para este vinil. Ok! Encontrei todos os brasões. Já está! Encontrei aqui os 250 brasões. E já encontrei... O brasão principal. Bora lá! Super Mega Like! Agora eu não preciso de apanhar estas moedinhas todas. É só descobrir onde é que está o próximo. Deve ser por aqui. Deve ser por aqui. Não! Vamos ver! Vamos ver! Umbas! Bora! Bombas lançadas! Temos todos! Mega Like! Vamos ver! Agora é prego a fundo. Pumbas, lá para dentro Apanhámos tudo o que havia para apanhar Amiguinhos, super mega like Vamos lá Subscrevem o canal se ainda não for subscrito Acompanha-me aqui nestas aventuras Uma vez, enquanto estava no colégio O gomos teve uma banda chamada Esta já sabia Marque mais pontos para ganhar 10 Oh meu, não deu Ah, deu 200 Calma, 10 Eu não vi quantos é que tinha de fazer Ok, isto não está a correr mal 200 Já deve chegar para ficar em primeiro De certeza Ai meu Deus Bora lá, isto está muito engraçado Esta parte está muito engraçada Amigos Pumba, 500 Brasão encontrado Colete 750 pontos Eu fiz o dobro, mais o dobro Fiz 1550, fiz 50 a mais Que o dobro ainda Amigos Bora lá Foi ou se ganhou Super mega like Vamos continuar aí a nossa aventura Na sala Bora Ok Assombro alvuraçado Aí vamos nós 21 de setembro É o aniversário de Brittany Collings Hum, está bem Não sabia Bomba Bomba Poder bomba Ah, caralho Eu queria ir ali apanhar aquilo Ah, boa Aí vamos nós Super mega like Amigo, já sabes Linkzinho na descrição Com tudo Com tudo Aqui Toma Toma Ai Seca Não sabia Ai Eu também Sim Todo mundo Sempre Não sabia Que E aí Ta engraçado o piano O piano ta engraçado Não sei se ta ali algum querendo pra apanhar um brasão Bora Vamos nós, bora,bora,bora,bora,bora,bora,bora. Ok, passamos. Cuidado, vai haver cornetas a tocar. Aplausos Não tem hipótese nenhuma! Não tem hipótese nenhuma! 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 Agora temos de saltar ali para aquela bordinha! Aqui em cima! Venham cá! Venham cá que vocês vão ver! Poder de bomba! Fantástico! Caraca! Isto é uma concertina! Aqui deve haver algum brasão ou alguma coisa! Vamos ver! Vamos ver! Oh! Portales! Pimba lá! Pimbas! Pimbas! Brasão! É nosso! Disco Arranhado! Há uma música assim do Disco Arranhado amiguinhos! Vão aí! Procurem que é muito fixe a música! Bora lá! Procurem no YouTube o Disco Arranhado! Adoro! Abra-te, César! Deixa-me passar! Isso! Deixa-me passar também! Olha aqui as chonestras! Sem hipótese! Sem hipótese! Nem respiraram! Então Lá para dentro Lá para dentro Ok 110 Deve ser para 150 Para apanhar O que é que há aqui? Como é? Só para aí Caraca 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 Fogo, estes discos estão traiçoeiros meus amigos. Toma, estes monstros não tenho hipótese nenhuma. O poder da bomba é fenomenal. O que é que está ali dentro? Fogo, nunca acerta a primeira. A sério? Toma, mais moedas. Equipo ao zig zag, ser lindo, grande e forte. Ok, já não preciso apanhar mais moedas. Já temos o brasão das moedas. Pera, estas quase que arrisquei passar ali. Mas pronto, vá. Fecha-te. Para cima. Oh, pode haver aqui um brasão. Não, é só moedas. Eu já não preciso de mais. Não vou estar a apanhar, amiguinhos. Já não preciso de mais moedas. Ah! Fogo por pouco! Bora! O que é isso? Bora! Caraças! Esta foi por pouco! Cumbas! Fale-lhe um bombrazão! Acho eu! Amiguinhos! Eu não sei o que aconteceu! Bora lá! Eu desse lado quero ver super mega mega likes! Espero que tenham gostado! Se esse é o caso já sabes! Super mega likes! Se inscreva no canal e ativa o sininho para não perderes nada! Amigo, adeus e até à próxima! Fui!